o pessoal é olha só pessoal a plantação aqui de abacaxi é nessa hortazinha olha aqui tem já dois pés já grande né e olha o que interessante pessoal esse aqui ó olha saindo já o abacaxi olha que lindo olha que coisa linda pessoal isso aqui é muito lindo o abacaxi se você for plantar a coroa vamos supor você compra o abacaxi né aí você tira aquela coroa ali aí se você for plantar aquela coroa ele vai dar com dois anos no máximo dois anos viu demora mais um pouco já se você for plantar o broto o broto vai surgir daqui quando ele tiver maiorzinho vai apontar os brotinho aí você quando você colher você tira os brotos e planta aí dá com seis meses o broto é bem mais rápido meus amigos se inscreve no canal deixa o like tá bom aí aqui tem mais um pezinho aqui plantado mais um pezinho ali na frente aqui na cerca tem mais um mais um plantado outro aqui ó abacaxi né ali é pé de cana aí é pé de cana pé de cana e aqui é um pé de maracujá cercando a cerca tá vendo deixa eu mostrar mais um pouco pra vocês aqui a horta a horta aqui que vai ser plantado o cebolinha é cebolinha cheiro verde né olha vou mostrar mais um aqui pedem de abacaxi olha meus amigos tá vendo isso aqui como é lindo a terra produz produz de que você plantar produz aqui um pezinho de barbosa o pezinho de amar a macaxeira aí ó amigos eu quero agradecer a cada um pelo apoio no canal raízes do nordeste fica essa imagem desse pé de abacaxi esse pé de abacaxi aí brotando o abacaxi é lindo de se ver uma maravilha Deus é fiel até o próximo vídeo pessoal tchau tchau